Olá pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos falar um pouquinho deste vídeo publicado aqui no nosso perfil do Instagram. É o perfil Especulando os Fatos Oficial, se você ainda não segue a gente aqui ou lá no Instagram. Por gentileza, fique à vontade para começar a acompanhar os nossos conteúdos e publicações que nós temos feito neste perfil do Instagram. É só seguir a gente aqui no Instagram, beleza? Ou também, vocês podem estar aí, caso você não tenha perfil ou conta no Instagram, vocês podem estar acessando o nosso canal Especulando os Fatos sem Censura no Telegram, aonde que, do mesmo jeito que eu posto os vídeos ou os conteúdos aqui no Instagram, eu também posto lá no Especulando os Fatos sem Censura, até mesmo vídeos que eu jamais poderia estar postando aqui na plataforma do YouTube, ou no Instagram, Facebook e etc. Beleza? Vamos ao vídeo, pessoal. Olha só. Pois bem, só um minutinho. Eu vou pausando para não dar reivindicação de direitos autorais ou reutilização de conteúdo, tá, pessoal? Eu vou pausando para não dar reivindicação de direitos autorais ou reutilização de conteúdo, tá, pessoal? Visual Vision Pro, tá, pessoal? Pela internet. Pessoas em cenas estilo Black Mirror, aquela série do Netflix, com esse óculos de realidade aumentada, ou seja, que mistura a realidade física com uma digital. Em um vídeo, um rapaz gravou ele dirigindo um Tesla que estava no modo autopilot, que dirige quase sozinho e usando o óculos da época, até que ele foi parado pela polícia. Muitos usuários mostram como é possível criar várias telas gigantes e meio que se inserir no digital, enquanto você continua vendo a sua realidade física. Acredito que estamos prestes a ver uma hiper-virtualização de tudo, onde cada vez mais as pessoas irão se inserir em seus próprios mundos digitais. Esse óculos aí tá custando a bagatela de 3.500 dólares nos Estados Unidos. E no Brasil, provavelmente vai ser muito mais de 20 mil reais. Tu teria um desses? Qual a tua opinião sobre isso? Comenta aqui. Curte, segue. Jornal da Ribas e agora compartilhe esse conteúdo com mais uma pessoa. E aí, pessoal? O negócio tá ficando feio, né? Dentro do meu entendimento, esse tipo de situação aí, com certeza, é pra fazer com que as pessoas deixem de estar conectadas com a realidade. É um tipo de dispersão, tá, pessoal? É um tipo de controle mental. Uma pergunta que eu faço pra vocês. Será difícil essas pessoas não aceitar a marca do anti-machia? A marca da besta, pessoal? Vai ser difícil? Grande maioria das pessoas, ou a grande maioria das pessoas, no caso, elas têm fácil aderência àquilo que é como eu posso dizer pra vocês é lançada pelas empresas de tecnologia ou até mesmo ali pelos governantes. As pessoas confiam demais nessas pessoas. Esse tipo de tecnologia vai ser ali propagada pelas mídias tradicionais, pelos sites ali que comentam sobre tecnologia ou os avanços tecnológicos como algo maravilhoso. E a gente já vê uma sociedade totalmente, cara, debilitada. Pra gente não falar uma outra palavra aqui onde a plataforma possa até mesmo considerar ali um discurso nocivo, tá, pessoal? A gente tem que moderar as palavras aqui na plataforma, né? Então a gente já vê uma sociedade, cara, totalmente, uma geração, na verdade, totalmente, cara, fraca. Uma geração que, infelizmente, a gente vê que ela terá muitas, mas muitas dificuldades em vencer as provações que estão por vir dentro deste plano físico. E dentro do meu entendimento, primeiro ponto, isso é pra dispersar, tirar o entendimento, tirar o foco do que realmente está acontecendo, do que realmente está por vir para assolar a humanidade, no âmbito espiritual, no âmbito das profecias bíblicas, meus irmãos. Essas pessoas, elas já estão distantes do Criador. Com esse tipo de acontecimento, com esse tipo de tecnologia, nós vamos ver esse distanciamento ficar ainda maior. E a percepção do que está acontecendo ao derredor dessas pessoas, do que está acontecendo na geopolítica, as agendas que estão avançando, cara, vai ser mínima. Principalmente dessa geração que está se levantando. O bebezinho ali com três anos de idade que já tem um celular na mão, pais falando que não, tem que realmente colocar o filho para estar caminhando junto com esse avanço tecnológico, porque isso é normal, e etc. Isso vai tirar a percepção da realidade, principalmente dos jovens, dos adolescentes, os adultos que deveriam estar guiando essa geração, ensinando essa geração, também vai cair nesta armadilha. Um canal que eu vi primeiramente postando esse tipo de tecnologia foi ali o canal do meu amigo e irmão Akira Samurai, e aí eu repostei este vídeo lá no nosso canal do Telegram, o canal Especulando os Fatos Sem Censura, e a tendência, meus irmãos, é piorar. Como eu já falei para vocês, ali no meio da estreia, é uma geração fraca, desobediente aos pais, mimada, uma geração mimada que infelizmente está caindo de forma rápida, de forma sutil nas armadilhas do adversário, na verdade, isso, cara, também, o celular, hoje em dia, cara, a maioria das pessoas, se você se sentar ali numa mesa, ou você vai num consultório de um médico, ou você, qualquer lugar que você esteja, daqui a pouco você está ali, mexendo no celular, às vezes você está na mesa da cozinha, e as pessoas, cara, já vi inúmeras pessoas com o celular e comendo ali, mexendo no celular, mandando mensagem, no trânsito, nem se fala, né, a gente viu ali no próprio vídeo, o cara, com o carro ali da Tesla, e com o óculos ali, né, clicando, nos aplicativos, no, algum, botão de controle, e etc, o óculos é sensorizado, cara, é algo, é surreal o que está acontecendo, e a tendência, meus irmãos, é piorar, tá, eu creio que lá nos Estados Unidos, isso vai acontecer de forma bem mais rápida, né, porque as pessoas, elas têm mais acesso, a esse tipo de tecnologia, aqui no Brasil, o negócio vai ser um pouco mais devagar, né, porque já é difícil você até mesmo comprar um celular da Apple, né, aqui no Brasil, agora você imagina um óculos como esse, é só a elite ali, pelas pessoas que estão no patamar de um poder aquisitivo muito grande, para aderir com um óculos desse, né, eu, eu creio que um óculos desse vai chegar a uns 30 mil reais, pode ter certeza, tá, é só a pessoa que é milionária, tá esbanjando dinheiro que vai ter esse tipo de tecnologia a princípio aqui no Brasil, até mais na frente, porque aqui o negócio vai ser feio, tá, pessoal, tá, o negócio vai ser feio, para uma pessoa comum aderir a esse tipo de tecnologia, tá, mas isso, eu creio, se a gente for usar a lógica, cara, lá nos Estados Unidos, pensem comigo, as pessoas, elas são muito mais, elas têm uma tendência de serem mais ligadas nas movimentações, nas informações, e principalmente, nas atitudes que os seus governantes estão tomando para com o seu país, então, esse modo de distração, existe vários outros mecanismos que tira a percepção da realidade das pessoas, a gente sabe que existem vários, a televisão, o videogame, do celular, entretenimento, cara, inúmeras coisas, mas, essa, essa tecnologia da Aipon, Vision Pro, né, vai ser um acréscimo de ferramentas, né, daqui a pouco, a pessoa, ela vai ter um contato físico, ela vai querer ter um contato físico com a outra pessoa que tem um óculos como esse, né, hoje eu não quero te encontrar não, vamos acessar aí o nosso Aipon, Vision Pro, vamos ter contatos, né, com a tecnologia que nós temos acesso, né, e essa mentalidade foi gerada onde, né, em 2020, com o probleminha, né, as pessoas tinham que se encontrar de forma virtual, virtual, então, eles prepararam o terreno, normalizaram essa situação, inclusive tem um filme, é, acho que é, jogador virtual, jogador número um, que tem um rapaz, onde ele entra no mundo virtual, já tem filmes falando sobre essa tecnologia, né, fica fora da realidade, entra no mundo virtual, e ali ele, faz, diversas ações, um modelo de óculos parecido com esse, tá, então não é novidade, beleza, e isso, a mensagem preditiva que foi ele condicionada na mente das pessoas, já, tá sendo, ó, lançada há um bom tempo, beleza, irmãos, era isso que eu queria passar hoje pra vocês, muito obrigado a todos que chegaram até o final da estreia, que o pai abençoe a todos, se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, viu o nosso link a um grupo do Telegram, alguém compartilhou com você e você chegou aqui, é, por compartilhamento ou recomendação, seja bem-vindo, se possível, se inscreva no canal, gostou do conteúdo, deixe seu like, seu dislike, né, e você que já está há um bom tempo com a gente nessa caminhada, já é inscrito, é, e acompanha os nossos conteúdos aqui no canal Especulando os Fatos, verifica a inscrição de vocês, veja se todas as notificações estão ativadas, por gentileza, tá, meus irmãos, porque, cara, toda semana, quando o YouTube, ele tem, lógico, tem irmãos que se desinscrevem do canal, isso é comum, mas a gente vê que também tem um, tem um mecanismo, alguma coisa aí do, do YouTube, que tem desinscrevido irmãos aqui do canal, então verifica aí por gentileza, tá, meus irmãos, e compartilha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom, meus irmãos, beleza, era isso que eu queria passar para vocês, e, a Bíblia, a Palavra, sempre será a verdade absoluta, ela sempre vai nos manter conectados com o pai e com o seu filho, Eihahu Shua Hamashiya, abraço, tamo junto.